Vamos com mais uma luta do Jungle Fight 106, categoria peso mosca pra você, Igor Severino, apenas 18 anos, enfrentando o Lucas Kenner, que tem 31 anos, categoria até 57 quilos, vamos para a luta pra você que se liga com a gente ao vivo, direto de Santa Luzia, Minas Gerais, vamos juntos, você com a minha narração, Guilherme Maia, os comentários do Felipe Cabocão. Vamos embora, mais uma luta, é, vigor, físico, mais experiência, sentiu o golpe no corpo agora, deu pra ver que sentiu muito golpe no corpo agora o atleta Lucas, conseguiu voltar pra baixo. E o Igor vem pra finalizar, hein, o Igor percebeu que o Lucas sentiu logo no início da luta e vem pra finalizar, vem pra finalização, eu venho pra acabar com a Luto Lucas. Se conseguir fechar a guarda fechada, vai conseguir esticar aí pra conseguir conectar essa guilhotina, mas o Lucas botou ele na grade, botou a cabeça dele na grade e não tá conseguindo conectar essa guilhotina de verdade. Realmente a luta começou a 200%, Guilherme. Pode pintar uma finalização logo no comecinho. Tá defendido nesse momento, o Lucas conseguiu defender. Por mais que tenha sentido nesse certo momento o golpe na minha cintura, o xaropim, como apelido, tá me chamando a guilhotina. Porém, nessa meia guarda não pega. É uma posição muito, muito forte na guarda fechada, mas na meia guarda, o Lucas tá defendendo muito bem, ó. Vai fazendo de tudo pra finalizar ali o Lucas. E ó, a tatuagem dele ali, ó. É exatamente a posição que ele tá. Bem observado, Guilherme. Realmente é uma posição que deve ser a chave, aquela carta embaixo da manga, né, do atleta do corner verde, o Lucas. Mas o Igor tá defendendo muito bem a posição. Vamos ver como vai proceder a luta. Conseguiu sair dali o Igor. Olha que curioso, galera. Olha a panturrilha à esquerda do Lucas. É exatamente a posição que ele tava, a tatuagem que ele tem. O Igor conseguiu fugir, conseguiu escapar, sair dali. Igor da Silva Severino, atlanta da Chutebox, da Unru. Ele é da cidade de Juruti, Pará. Enfrentando aí o Lucas Kinner, o Lucas Xaropinho, que luta pela Dishoft System. Matheus Leme, Minas Gerais. Vem pra cima o Igor. É, deu pra ver que, no exato momento, o Igor conseguiu defender a posição. Falando em finalização, quero mandar um abraço pra todos os atletas aí da Black Norte Jiu-Jitsu, lá do estado da Muapá. Baruc, mestre faixa preta, que tá com certeza assistindo esse combate no exato momento. Vendo essas posições e vendo que os dois atletas têm o Jiu-Jitsu muito refinado. Boa, muito obrigado, galera, que acompanhem a nossa transmissão, participem aí pelas redes sociais. Você pode participar também, fazer seus stories, marcar o arroba Jungle FC Oficial. Também o Felipe Cabocão lá no Instagram, o arroba Felipe Cabocão FC. Vem tentando ali a finalização. O Igor vai pra um lado, vai pro outro, não consegue sequência ali de cotoveladas dele. Passou no vazio, vai tentando de tudo quanto é jeito o Igor. Você pode me marcar lá também no Instagram, seguir, marcar a gente lá. Eu sou o arroba Guilherme Maia Zero lá no Instagram. Obrigado, galera, que tá com a gente. Arroba Guilherme Maia Zero lá no Instagram. Obrigado pela grande audiência. Interaja conosco através das redes sociais. 1h40 pra terminar aqui esse round inicial, onde o Igor, no comecinho da luta, acabou sentindo, mas depois se recuperou bem no combate, hein, Cabocão? Recuperou muito bem, muito bem mesmo, mostrou que vem a resiliência, dentro do combate, conseguiu nesse exato momento ter uma vantagem agora em cima do xaropinho e chamou da guilhotina da toalha do xaropinho. E olha só o Igor buscando a finalização pra cima do Lucas. Um duelo muito legal de jiu-jitsu nesse primeiro round. Pra você que se liga com a gente, o Lucas esteve próximo de finalizar. Agora quem busca a finalização é o Igor e bateu! Bateu o Lucas! Vitória por finalização de Igor da Silva Severino! Que finalização fantástica no primeiro round! Pra ficar com a vitória. Alô, galera da Chutebox! Olha o menino aí, o menino é bom, hein! Igor da Silva Severino, de Juriti, no Pará. Pra ficar com o cartel de seis lutas e seis itônias. Olho no menino, que o menino é bom! Igor da Silva Severino! É, Guilherme, o atleta é muito bom, né, representando a Chutebox do mestre João, né, lá de Bauru. Com certeza tá investindo muito nos atletas. Atleta da Chutebox também, que tem um atleta no UFC, que é o Tubarão, Francisco, o Tubarão, que tá lutando hoje num evento do mundo no UFC. Tá tirando, jogando muito bem, tá representando muito bem a Chutebox. Parabéns a todos os atletas aí da Chutebox do Bauru pelo excelente trabalho, mostrou resiliência, conseguiu responder bem ao combate e saiu vitorioso. Vamos com o anúncio oficial! Muito bem, senhoras e senhores, vamos para o resultado oficial deste combate. O árbitro Douglas Aires interrompe a luta aos quatro minutos e quatro segundos do primeiro round. Decretando assim, vitória por finalização, triângulo de mão de Igor Cogumelo! Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui com esse jovem atleta invicto na carreira, seis vitórias agora no maior evento de MMA da América Latina. Como é que você tá se sentindo? Eu tô me sentindo muito feliz com essa conquista. Quero agradecer ao Valide por ter me dado essa oportunidade de mostrar meu trabalho aqui no Jungle Fight. Quero agradecer a minha equipe, Chutebox Bauru, mestre João Emílio, Clayson, meu professor de Jiu-Jitsu, Paulo Ledesma. E é isso aí, rapaziada. Eu tô aqui pra lutar com os melhores, eu tô pronto pra qualquer coisa aqui dentro. E eu não vim pra desistir de primeira, não. Entrou comigo aqui dentro, vai ser guerra. Quero mandar um beijo pra minha família, que tá em Juruti, pro pessoal de Juruti, pro povo de Juruti. Sou um jurutiense, tô aqui no maior evento de MMA da América Latina, representando minha cidade com muito orgulho. Já que você disse que topa qualquer parada, acabei de ouvir ali da organização do Jungle que você é o próximo desafiante ao cinturão do peso mosca. Pode me considerar campeão desse evento já, então. Esse cinto ninguém toma de mim, esse cinto é meu. Muito bem, senhoras e senhores, uma salva de palmas para Igor Cogumelo.